Salve família! O dia de hoje estamos com o EP7 de Cobra Kai, quinta temporada Por favor apoia muito deixando seu like, seu comentário Que assim a gente sabe que vocês querem que a gente traga até o final E já vai comentando alguma outra série que você quer ver aqui, né? É isso aí família, apoia bastante pra gente dar continuidade em várias séries aqui no canal Mas agora sim, mas... Vamos lá! O Cobra Kai dominou a nossa região Agora todo mundo só quer saber do Karatê Cobra Kai O Karatê do Terry Silver Novos Dojois, novos Senseis Nós estamos voltando pra luta Mas o Cobra Kai nunca parou Se continuar assim Tudo o que fizemos Terá sido em vão E a cada dia que passa A Cobra fica mais poderosa E devora tudo o que vê pela frente Tem alguma coisa rolando lá Chegou a hora de agir Senão as crianças da região serão obrigadas a escolher Entra e ficar com o Cobra Kai É a inauguração do novo Dojo Entra e vem conhecer Ouça o fresco, as consequências Você deixou cair Vem me vira! Fecha a porta, fecha a porta Vem cá! Vai! Eu vou sofrer! Vai! Ele abriu mais um Dojo hoje em Toluca Lake O Silver tá dividindo e conquistando A gente vai ter que fazer o trabalho sujo, expor os podres que o Silver tem. Ele tem algum amigo? Nós já tentamos essa jogada e... não deu muito certo. A gente tem que fazer alguma coisa, esse cara tá dominando a região. O Silver quer mais que essa região. E seja lá o que ele esteja planejando, tá escondendo muito bem. Olha, eu acho que alguém pode saber. Alguém que conhece bem o Silver. Você tá pensando em que eu acho que tá pensando? Mas nem ferrando. Pra vencer o monstro, vamos precisar de outro monstro. Eu posso ser um monstro? Não, não, não. Aposto que você daria um ótimo monstro. Mas nesse caso, só tem um monstro que vai servir. Não. O Chris tá preso. Eu espero que num buraco bem escuro. Me recuso a rastejar até ele. A gente jamais teria essa conversa se não fosse pelo desespero. O Chris pode ser a nossa melhor arma se ele apontar na direção certa. Alguém aí trabalha aqui? Se não for atrapalhar, eu quero muito comprar um carro. Pode falar com eles. Tá, eu posso. Claro, você pode? Tá. Obrigado, amor. Eu não sei não, Samanta. O Kenny tá treinando há muito mais tempo do que eu. Acho que não vai rolar. Sei que ainda tá chateado com o lance do shopping. Me apelidaram de cabeça de caca. O Cobra Kai não perdoa ninguém. Não tá sozinho. Então, você e a Samanta voltaram pro dojo. Vai pra cima, hein? Só se for do Karate. Fala sério. Eu te vejo olhando pra ela. Achei que tinham resolvido manter uma relação platônica. É, ela resolveu. Ele não. Bom, você sabe o que dizem. Coloca uma caixa de fósforo perto de fogos de artifício que... O negócio pega fogo. É isso que dizem? E algo me diz que em breve teremos muitos fogos estourando. Não acredito que esse otário tá na nossa equipe. Beleza. Relaxa, tá bom? Ele quer a mesma coisa que a gente. Vai dar tudo certo. Mas, cadê o meu pai e o Johnny? Eles não vêm. Hoje, o treino é comigo. Eita. Kiyotsuke. Atenção. Ei. Cumprimentem. O Cobra Kai. Tá ganhando espaço. Temos que nos preparar. Venham. Agora, nós vamos estudar o Yambaru Kuina. O que é isso? Um golpe secreto de Karate? Rasga a garganta? Não. Pássaro. Aqui chamado de Trilho de Okinawa. Está em extinção. Não pode voar. Por isso que está em extinção. Esses são os ovos do pássaro? Não. Ovos comuns. Lá do mercado. Peguem os ovos. E o que vamos fazer com eles? O Yambaru Kuina. Protege os seus ovos. Da Komishima Rabu. Uma cobra venenosa. Vocês vão fazer o mesmo. Agora, preparem-se. E de quem a gente vai proteger os ovos? De mim. Putem-se. A Euronha Ele está gettinando-feira. Ele está ficando pesado, ultimamente. Parece que estamos treinando para uma luta, mas... Contra quem vamos lutar? Você não me quer aqui, né? Eu posso saber por que você sempre me ignora? Porque esse lugar é perigoso e você não devia estar aqui. Você está se sentindo ameaçada por mim? Responde aí. Não consegue aceitar o fato de que alguém pode pegar a sua coroa de rainha cobra? Sossega aí, cara. Assim vai ficar feio pra gente. Aí sim. Só lembra disso, Kenny. Eu sou o número um aqui, beleza? Se tu fizer tudo certinho, o segundo lugar é teu. A única coisa melhor do que um dojô lotado são vários dojôs lotados por toda a região. Quantidade não é nada. Precisamos de líderes. Pro que pretendemos. A senhorita Nichols é uma líder nata. Você não concorda? Ela é a sua melhor aluna. Mas como líder, ela ainda... Precisa melhorar bastante. E ela é apenas uma peça do quebra-cabeça. Vamos descobrir quem mais está à altura do nosso objetivo. E como acha que podemos fazer isso? Vamos fazer uma competição de verdade. Os líderes se destacam... ou desmoronam. Eu gostei disso. Não acredito que estamos fazendo isso. Acha que eu gosto de estar aqui? Mas Amanda está certa. Se tem alguém que conhece bem o Silvia, é o Chris. Tomara que esse lugar tenha mudado ele um pouco. E que ele abra o pico. Aposto que não tem sido fácil para ele. Um velho num lugar desse. Eu quase tenho pena dele. Eu não tenho. Johnny, eu disse quase. Oi, como vai, senhor? Aceita um refrigerante? Ou quer que eu compre alguma coisa para você? Tem salgadinho lá. Sim, mano. Desculpa, sensei. O que ele está fazendo aqui? Você devia me agradecer por te tirar um pouco da cela. Eu não quero falar com ele. Quero falar com você. É, mas eu não quero falar com você. Eu disse que era uma ideia idiota. Pessoal, eu sei que existe muita raiva rolando aqui, mas... Temos um inimigo em corpo. O Silver está aprontando alguma e temos que descobrir o que é. Ele não sabe porcaria nenhuma. Passou todo esse tempo já ao lado. Sei exatamente o que ele está planejando. Mas se acham que eu vou ajudar vocês... Então vocês não entenderam merda nenhuma. Estou vendo muitos passarinhos espalhados pelo vento. Muitos ovos mortos. Fazendo o que aí? É assim que os pássaros protegem os ovos. É regra da natureza. Fica aí, então. Eu vou subir. Guarda nas costas. Libera as mãos para defender. Beleza, mas eu ainda nem sei como usar as mãos. O papai não te ensinou o lance da cera? Na verdade, eu paguei um cara para encerrar os carros. Deixa quieto. Eu quero começar do zero. Tá, então começa pensando que você usou a sua mente para superar um obstáculo. É disso que se trata o Megidou. Oi. Oi. Isso é que eu chamo de déjà vu. Gostei do que fizeram com esse lugar. Quantas vezes o seu pai te fez lixar aquele deck de treino? Nenhuma, na verdade. Seu pai trouxe uma lixadeira elétrica. É a cara dele. Não é? Olha o idiota dando em cima dela. Se quiser, eu posso quebrar a cara dele. Não, não vai quebrar ninguém. A gente está numa boa. Além disso, eles só devem estar... Batendo um papo. É, pelo jeito, os jogos vorazes começaram. Que bom que eu já bolhei um plano novo perfeito. Quando eu ganhar, quero ver quem vai dar um pio. Quero só ver a clara de todo mundo. Eles vão ficar chocados. Que bom que perguntou. Eu simplesmente criei uma capa protetora. Eu usei partes do meu livro do cursinho pra criar uma camada contra grandes impactos. Aí eu amarrei tudo isso com bastante fio dental e... O meu cadastro esquerdo. Né? Ficou bem resistente. O pássaro adora ouvir o próprio canto. Mas você cantou a música errada. E agora... Você já era. O mundo é feito de dois tipos de pessoas. Líderes e seguidores. O Cobra Kai, como uma unidade militar, precisa dos dois tipos pra chegar ao sucesso. Então, vamos dividir vocês em duplas. O objetivo de cada dupla é marcar um ponto contra o oponente designado. Somente uma liderança forte permitirá a vitória. A Sensei Kim vai ficar com as meninas. Meninos, vocês vão treinar com o Sensei Odell. Tudo bem. Separem-se. Então, vamos começar. Nossa primeira dupla. Líder e seguidor. Sr. Park e Sr. Pei. Senhor. Fiquem de frente. Ok, atenção. Cumprimentem. Posição de luta. Lutem. Tá preparado? Se liga, moleque. Vai pela direita. Liga o Pei quando eu mandar. Agora, vai, vai, vai. Peraí, você tem que me ouvir. Beleza, eu te cubro, tá bom? Mas tem que mandar vir. Vai, devagar. Acerta a canela dele. Aí, cara, tá fazendo o quê? Proteste seu rei. Me segue, faz o que eu mandei, beleza? Tá no papo. Se liga. Tudo bem, tudo bem, já chega. Saiam do tatame. Droga. A luta é na nossa. Você não fez nada. Eu tive que fazer tudo, cara. Sentados. Não deixe seu rei. Próxima dupla. Líder. Cara, é uma comédia. Sim, sim, sim. Nichols. Sim, sim, sim. Posição de luta. Ai! Ai, vamos trabalhar juntas. Me escuta. Agora quer trabalhar comigo? Sai fora daqui. Eu consigo. Vai pela esquerda. Que barulho foi esse? Foi de dor? A dor não existe aqui. Saiam do tatame. Você sabe o que o Silver tá planejando? Por que não abre o jogo pra gente acabar logo com isso? Como se pudessem fazer isso? Você conseguiu falhar mesmo depois de eu te dar uma pista? O recorte de jornal. Eu devia ter desconfiado que foi você. Você que mandou entregar na minha casa? Eu tenho meus contatos. Eu segui sua pista e caí numa armadilha. O Silver me pegou de surpresa. Bom, esse não era o meu plano. Mas foi um belo prêmio de consolação. Já sabe que não dá pra confiar nele. Vamos deixar ele aqui. Esse é o lugar dele. Esse não é o meu lugar. Eu sou inocente. Só tô aqui porque o Terry tava mancomunado com o promotor e eu não tinha grana pro advogado. Conta outra. E se eu pudesse te ajudar a sair? O Silver não é o único com recursos aqui. Eu posso arrumar um advogado, alguém pra te tirar daqui ou pelo menos reduzir a pena. Bom, nesse caso... Talvez eu possa contar o que eu sei. Mas eu quero um advogado fera, não os seus priminhos. Você vai ajudar ele a sair? Johnny. Esse sacrifício vale a pena. É o único jeito. Eu posso ligar pro meu advogado agora. Agora mesmo. Temos um acordo ou não? Temos. E esse aí? Dois pássaros com um golpe só. Bem-vindos à festa. E aí? E aí? Não, 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 não. Há. E aí? O que é o meu ovo, hein? Vai encarar o campeão? Cai dentro, filhote. Erra no meu ovo. Eu desisto. Aqui, eu desisto. Falta o Miguel. Cala a boca. Não fala comigo. Aí, se isso é por causa do moicano, foi mal, tá? Ah, e se eu devia saber que o Cobra K te transforma num idiota? Então eu sou um idiota? Bom, vamos ver. Você atacou eu e a Samanta no shopping. Você quebrou o braço do Demitri. Você destruiu seu dojão inteiro. E além disso... Pessoal, já deu. Chega. Beleza? Os dois são ex-idiotas. Ótimo. A gente pode focar no problema atual? Tem um cara louco por aí, solto, atacando a gente com armas. Quem tá faltando? Samanta. É você. É, sou eu. Desculpa. É... Eu acho que só sobrou a gente. É, acho que sim. Cadê seu ovo? Ah, tá no meu bolso. Não parece ser o lugar mais seguro. Eu sei. Então, você voltou pro Karatê? Voltei. Eu tô tão surpresa quanto você. Acho que eu só precisava lembrar o objetivo dessas aulas. Eu já tô começando a me sentir equilibrada de novo. Isso é... Isso é ótimo. Eu fico feliz por você. Eu não vou mentir. É, no começo eu achei meio estranho esse lance de amigos, só que... Ah, você sabe. Tá rolando tanta coisa agora que não precisamos de mais nenhuma preocupação. E, sinceramente, eu acho que estarmos separados ajudou na minha relação com o Robin, então... Vale. Fico feliz em... Quebrou. Quer o último ovo? Vai ter que passar por mim. É esse ovo? Quê? Ué? Um passarinho na mão. Indefeso. Que? Nossa, eu tenho uma muito terapia na mão. Sim! Qual é, cara? Bloquinho à esquerda, beleza? Você é minha linha de frente. Tem que me dar uma abertura. Uma abertura? Quer fazer tudo aqui? A única coisa que você tá fazendo é me mandar pra abate. Quer saber? Que se dane, cara. Cansei de ser saco de pancadas. Me solta! Meu seguidor não presta, hein? Isso daí é motim. Bem, na minha sala. Agora. Kenny, Kenny, Kenny. Senta aí. Seu pai está no exército, não é? Aposto que ele é um bom líder. Alguém que você escuta. O que houve quando ele partiu em missão? Quem assumiu o papel dele? Bom, o meu irmão comandava a casa até ele, você sabe? Sei, sei. O do reformatório. Depois da detenção, quem você seguiu? Rob Keane. E agora você segue o Sr. Park? Não é esse o objetivo do exercício? Passei boa parte da minha vida seguindo os outros. Meu pai. Meu capitão. Meu melhor amigo. O Sensei Chris. Isso. Mas só depois que comecei a ouvir meus próprios instintos que alcancei meu potencial. Eu já vi os melhores lutadores da região. Kim. Moskowitz. Dias. E acredito que você tem mais potencial do que qualquer um deles. Se você estiver pronto para liderar. Eu entendo. Mas no exercício, você disse que o líder era o Kyler. Disse? Ou interpretou assim? Então, o que quer que eu faça? Quero que pare de perguntar isso para mim ou para qualquer outra pessoa. O que é a gelatina? O que é? Gabriel? Sim, 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 sim. Eu não quero nada de você. Quer mesmo acabar com o Cobra Kai, Johnny? O Cobra Kai não é o problema. O Silver é. Vocês são iguais. Tudo o que eu fiz foi por você. O Larousse e o Miyagi tiraram a nossa chance em 84. A sua chance. Mas ainda tem um jeito de recuperar o Cobra Kai. Continuar o seu legado. O seu legado. Pode parar com essa conversinha. Quer saber por que eu estou nessa? Para tentar apagar tudo o que você fez. Cada marca que você deixou. Cada lembrança sua. Falei com o meu advogado. Ele está disposto a te ajudar. Está aqui o número. Mas antes, cumpra o nosso acordo. O que o Silver está planejando? Tudo bem. Será que vai falar agora? Vocês não são bons de ambar o cuinar. As cobras vão destruir vocês. Um por um. Tentei mostrar a direção certa. Mas vocês não escutam. Vocês têm que aprender a se adaptar. Ou em breve, todos serão extintos. Peguem outros ovos. Tentem de novo. O Sensei Toguchi é enigmático, como o Sensei Larusso. Mas agressivo, como o Sensei Lawrence. Ele tem o lado mais difícil dos dois. Preparados para perder de novo? Não. Gente, gente. Espera aí. Ele disse que as cobras vão destruir um por um. Foi tipo, foi o que ele fez. Destruir um por um. Mas... Mas e se não fôssemos um bando de uns? E se nós ficássemos... Juntos. Isso, exato. Tipo, tipo um grupo de ataque no Dungeon Lords. É, pode crer. Mesmo se você estiver no nível 85, não tem como montar um ataque ao Grande Reino sozinho. Exatamente. Você precisa de uma equipe. Cada um tem uma função. O único jeito de vencer... É trabalhando juntos. Comum. Devemos colocar todos os ovos na mesma cesta? É que geralmente essa é uma péssima ideia. Vai dar certo. E essa não? Ai não, meu Deus. Cura, olha aí o bafo de pica. Alguém está vendo ele? Ai, droga. Meu Deus, caralho, não é isso aí? Não tem uma sombrieta pra matar? Atenção! Olha, mal! Pega a cesta! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai! Isso! Agora vocês! A cobra desiste. Você conseguiu! Caramba, acredito! Caramba, acredito! O que nós temos? E o cobra cai. Não tem. O movimento deles é intenso, mas nada de profundidade. Mas o nosso movimento é calmo, mas muito mais profundo. Agora, que aprenderam a trabalhar juntos, vou ensiná-los a ter domínio da defesa. Não temos ninguém à altura do propósito? Tem certeza que quer voltar lá? Depois que a gente levou uma surra dessas? E eu não tenho medo nenhum de apanhar. Se isso for necessário pra melhorar. Se a gente fizer isso, você vai ter que me ouvir. É o que eu tô tentando fazer desde que eu cheguei aqui. Estamos aqui pra lutar, não pra fofocar. Dominância requer sacrifício. Tenho certeza que não duraria um minuto sequer no meu dojão. Então, ninguém aqui aceita o desafio? Nós vamos. Posição de luta. Antes! Na esquerda! Se tivesse sacrificado o seu peão, poderia ter marcado esse ponto. Não tem pontos no mundo real. Mas tem nesse exercício. Então, você perdeu. Foi quase. Podia ter deixado ela me acertar. Eu não seria uma boa líder se deixasse. Pronto pra tentar de novo, Sr. Payne? Sr. Park. Uma nova estratégia, talvez? Não sei, sensei. Preciso de um seguidor novo. Vamos tirar a prova, venha. Beleza. Posição de luta. Lutem. Só me segue. Você vai... É o quê? Vamos ter uma mudança na liderança. Acha que pode fazer melhor? Se liga só. Ah, é? Quer lutar contra o rei? Então vem com tudo. Tá bom, já chega. Ponto. Vencedor. Eu lembro muito bem de quando o Terry Silver era um moleque, mirradinho e medroso. Bem parecido com o que você era. O Cobra Kai deu a ele a força que ele nem imaginava que tinha. E ele ficou obcecado. Bancou uma viagem pra gente pro leste da Ásia. Lugar onde o método do punho começou. Ele queria que a gente aprendesse direto da fonte. Mestre Kim San Young. Mestre Kim San Young. Mestre Kim San Young. Mestre Kim San Young. Bem louco, Johnny. Eu gostei. Desculpa, Mestre Kim. Foi minha culpa. Tazi! Essa será que é a Sensei? Sim, né? Tô achando que é, ma'am. Porque ela falou que era a neta dele? E o professor? Que dela beca. Pelo jeito, os negócios vão bem, né? Eu queria mesmo falar com você. Se veio me oferecer um lugar no conselho, eu passo. O meu lance é o dojo mesmo. Eu sei. Por isso que agora ele é seu. Terry, eu... Obrigado. Mas eu vou pagar o aluguel. Eu insisto. Não precisa agradecer. Você merece. O Cobra Kai é o melhor dojo da região. E você pode conseguir mais que isso. Lembra quando me falou do torneio regional? Eu tô mirando bem mais alto. Se chama Sekai Taikai. O maior torneio de Karatê do mundo. E pouca gente no nosso país ouviu falar dele. Mas com a grana que eu tenho agora, ele pode virar a Copa do Mundo do Karatê. E se vencermos, o Cobra Kai vai ganhar o mundo. O nosso jeito será o jeito certo. Eu adoro que você pense grande. De verdade. Mas a minha resposta é... Não. Mas, Johnny... Não estamos prontos. Mas quem sabe um dia, agora eu preciso me concentrar nos meus alunos. Falando nisso, tem um... Tem um garoto novo. E eu boto fé nele, Terry. Acho que ele pode se tornar o melhor. Ele tem até o mesmo nome que eu. Eu vou confiar em você, tá? Mas se mudar de ideia... Eu te ajudo. É só me procurar. O Silver me ouviu naquela época. Decidimos não expandir. Eu queria focar em você. Não vem com essa história. Peraí, que papo é esse? O Silver vai escrever o Cobra Kai em outro torneio? Não é só outro torneio. É o maior torneio do mundo. E se ele ganhar? O Cobra Kai ganha o mundo. O Silver conquistou toda a região. Agora ele está juntando as peças para conquistar o mundo inteiro. Vocês podem ter recuperado a vontade de lutar. Mas estão em desvantagem e em número menor. O Silver está bem perto de conseguir o que ele sempre quis. Bom, eu acho que cumpri a minha parte do nosso acordo. O número do advogado? Vocês acham mesmo que vão conseguir derrotar ele sem a minha ajuda? Ele vai fazer picadinho de vocês. Não acredito! É o que nós vamos ver. Divirta-se na sua cela. Sem compaixão. Arrombado. O velho fedoreto. Mas sinceramente eu acho que ainda vão precisar da ajuda. Sim, vão precisar. Estou achando, Leirão. Por mais que ele pense bastante nele, vão precisar da ajuda dele. Pois é, família. Então se vocês quiserem que a gente traga o T-Map. Apoia muito com seu like e seu comentário. Que isso faz que a gente saiba o que vocês querem até o final. É isso aí, família. Apoia bastante para a gente continuar outras séries também aqui no canal. Pois é, não. Vamos no próximo vídeo. Amamos vocês. Valeu!